Amanhã, domingo, você nunca mais esquecerá essa data, sabe por quê? Amanhã, domingo, 28 de janeiro de 2024, você nunca mais esquecerá essa data. Redobre a tua atenção e me encare. Faça um contato visual com o profeta aqui agora. Porque amanhã, domingo, você não vai esquecer essa data. O que vai acontecer, vai ficar pequeno, manda te dizer, eu, Senhor, estou todo arrepiado. Ô, Glória, coloca o teu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua casa, pela tua vida e pela tua família. Aproveita, fortalece aqui o conteúdo do profeta, clicando aqui no coração, dando um presente, um mimo, um coração. Fortalece o profeta, o Senhor, ele multiplicará. Tem uma pessoa que entrou agora nessa revelação, que manda te dizer, o Senhor, há um tempo de dupla honra chegando para a tua vida. Há um tempo de novidades de Deus chegando para a tua história. Há um tempo de muita, mas muita prosperidade. E a partir de amanhã, é o último domingo do mês de janeiro de 2024, não será qualquer data. Eu vejo, a partir de amanhã, o Senhor dos Exércitos entrando na tua batalha. Lutando a tua guerra. Eu não sei se alguém vai te pedir perdão, mas eu vejo uma notícia. Eu vejo alguém te procurando para te falar algo. Eu não sei se é alguém te pedindo perdão, alguém te fazendo mofa. Alguma coisa vai acontecer na data de amanhã, porque há mistérios que Deus não revela ao profeta, mas revela ao escolhido que vai receber a bênção. Então, Deus está dizendo que ele tem uma surpresa. Algo que vai marcar o teu domingo. Algo que vai despertar, que é levar a salva. Elemante o réu que é fórbia. Que vai despertar os teus caminhos. Você vai levantar a mão para o céu. Vai glorificar. Vai aplaudir. Vai exaltar o Deus dos deuses. Porque é muito, mas muito grande o que o Senhor vai fazer. Eu vejo você vivendo o extraordinário de Deus. Um novo ciclo. Um novo tempo. Um novo propósito. Um novo caminho. Gente, sabe que um dia virou as costas para você. Pessoas que um dia te desprezaram. Relevar a sai. Le mando o que a sou. Essas mesmas vão ter que aplaudir. Glorificar. Exaltar. E você vai dar glórias e render graças ao único Senhor, ao único Deus. E amanhã uma surpresa muito grande te alcança, diz o Senhor.